Bob Marley foi o cantor de reggae mais conhecido no mundo. Nasceu na Jamaica e ganhou fama com o grupo The Wailers. Foi casado com Rita Marley, com quem aderiu o movimento Rastafari, o difundindo por todo o mundo. O músico faleceu em 1981, devido ao câncer de pele. Em sua trajetória de vida, Bob escreveu várias frases de paz e mensagens de equilíbrio utilizadas por muitos até hoje. Vamos conhecer algumas delas. Tudo que me desejar de negativo, baterá no peito e voltará para você em forma de amor e paz. Os homens pensam que possuem uma mente, mas é a mente que os possui. Há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Nos chamam de loucos, no mundo em que os certos fazem bombas. Veja mais frases do Rei do Reggae na fanpage Frases Bob Marley. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar no canal.